Olá, pra você que está nos ouvindo, sejam bem-vindos a mais um Pó de Mário, podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo sempre escura. Ao meu lado está o fundador do Grupo Gazin, Seu Mário Gazin. Como vai, Seu Mário? Oi, Michelle, tudo bem? Olha, com toda certeza, eu tô mais feliz, né, porque você tá aqui perto de mim. Eu tava longe ontem, esse dia todo. Chegou essa semana. Não fui na feira junto com vocês. Mas você que tá ligadinho no Pó de Mário, gente, olha, fica aí ligadinho, não liga não. Ouça aí até o final que vale a pena. Vamos falar agora de indústria, né? Nós sempre falamos de varejo, de uma coisa ou outra, mas hoje não vamos falar de indústria. Então, fique ligadinho aí, não sai não. Se gostou, mande pros outros. Veja aí pras pessoas, seus amigos, colegas, assim por diante. É isso aí. A gente fala bastante de varejo aqui, mas o assunto hoje é indústria, né, Seu Mário? Que, inclusive, elas são muito importantes pra economia. E agora, em julho, a nossa Gazin Colchões completa 24 anos. Seu Mário, conta um pouco pra nós como que foi a trajetória da Gazin Colchões até aqui. Bom, a Gazin Colchões foi boa, né? Até agora foi maravilhosa, porque nós cresceu bastante. Começamos com uma fábrica, hoje nós já temos umas partes dela. Então, isso é muito bom. Agora, até chegar nela, assim, foi um tanto difícil. Porque, na época, eu não tinha dinheiro pra montar uma fábrica. Eu não sabia o que fazer. Meus caminhões vinham do Mato Grosso, tudo vazio. E eu queria, então, montar aqui uma fábrica de porta e janela. Pra que meus caminhões trouxessem madeira que eu distribuía. E o primeiro barracão que nós fizemos, na verdade, era pra ser fábrica de porta e janela. Eu estive na Itália, ou ia na máquina de porta e janela. E isso era mais ou menos o que ia acontecer em Douradina. Aí, depois, quando eu estava na Itália, resolvi, então, mudar a fábrica pra colchão. Mas colchão era uma coisa, assim, que era muito ingrato aqui no Brasil. Porque eu só comprava colchão de outros fabricantes. E todo dia vinha o cara aqui, olha o preço. O TDI subiu, o TDI subiu. Eu, pra mim, colchão só se fazia de TDI. Porque só se falava de TDI, né? Não tinha outro produto. Tem água, poliol, amina. Tem um monte de coisa aí que a gente usa. Mas o problema era só o TDI que subia todo dia. E eu falei, não adianta eu botar esse trem que só sobe. Aí, na mudança, eu falei, eu tenho que arrumar representante pra vender porta e janela. Era outro representante, outro tipo. Aí, lá na Itália, eu liguei pros meus irmãos e falei, ó, vamos mudar aí, vamos fazer colchão mesmo. E aí, então, eu tive que ir pros Estados Unidos pra comprar máquinas nos Estados Unidos. Que aí é o contrário. Máquina de madeira na Itália e costura nos Estados Unidos. E assim foi feito. Nasce a primeira fábrica, eu acho que foi muito bom. Sofrimos muito aqui. Nós, na época, no começo, nós começamos, sofrimos demais. Porque nós tínhamos um problema de diferença de ICM. O São Paulo era 12%. Santa Catarina era 12%. No Paraná era 18%. Então, naquele tempo, se jogava muita nota fora. Então, por que que ele ia pagar, comprar do São Paulo por 12%? E esse aqui era 18%. Era 6% a menos. Eu sofri muito com isso. Foi muito difícil. Até que nós conseguimos, não foi convencer o governo, mas botar na mesa do governo do Paraná, que ele também devia abaixar pra 12%. E aí, hoje, graças a Deus, a venda cresceu. Eu me lembro que nós saímos de uma venda de 500 mil mês. Fomos pra um milhão e meio no segundo mês, depois que caiu o ICM. Então, o governo não perdeu, ninguém perdeu. E nós passamos a vender, então, um pouco mais. Aí, isso foi muito bom. Essa foi a primeira dificuldade que eu tive dentro da fábrica. Do mais, gente, aí foi consequência. Aí, eu acabei sofrendo aqui com o Poliol e o TDI de novo, porque é um bichinho que sobe. Não é porque ele sobe, é porque ele é em dólar. Depende do dólar do dia. E isso é um problema muito sério, né? Pra gente controlar o preço. E as grandes empresas conseguem comprar esse produto lá fora, a prazo. E aí, no dia de pagar, o dólar subiu. Ninguém quer vender a vista, o TDI. Todo mundo quer vender a prazo. Porque aí, no dia de pagar, você tem que pagar o dólar do dia. E muitas vezes, você construiu o colchão, o dólar estava a 5. No dia que você foi pagar, ele estava a 5 e 10. Pronto, já foi teu lucro todo embora. Então, é um problema sério. Mas, do mais, gente, é consequência de tudo. É a vida que nós temos que tocar. E aí, foi, começamos, chegamos ontem nessa fábrica em Douradina, 500 e poucos funcionários. Hoje, deve ter uns 350. Estamos produzindo muito mais, mas isso é porque foi botado máquina diferente, máquina nova. E aí, vem a produção. Eu falo que toda fábrica está ligada ao varejo, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, na nossa mão, nós temos 5 dedinhos. Mas nós, 4, gente, trabalha com varejo. Porque a fábrica produz, os outros vendem. E isso é consequência da nossa vida. É isso aí mesmo. A indústria faz parte das vendas. Faz parte do sucesso desse varejo maravilhoso que o Brasil tem. E essa produção. A produção quer coisa bastante interessante. Você põe lá água, petróleo, outro produto, mas outro produto, tudo em líquido. E daqui a pouco, você transforma tudo em massa. Isso que é bom. É construir um produto novo, saindo do nada, da água virando um produto que você vai deitar em cima dele por 10, 12, 20, 30 anos, sem problema nenhum. Isso é muito interessante e muito bom. É a criação. Eu acho que é a criação. É uma coisa maravilhosa. Eu gosto de criar. E isso foi muito bom. Seu Mário, segundo o Google, aqui no Brasil, existem mais de 950 indústrias de colchão em atividade no momento. Conta pra gente como é lidar com tanta concorrência nesse setor de fabricação. Então, já faz tempo já que tem 950 fábricas de colchão. Isso, gente, que tá com CNPJ. E que paga pelo menos um tantinho assim de imposto. Mas nós devemos ter muito mais aí, as fabriquinhas ainda. Não tô contra, não. É isso mesmo que tem que acontecer. Eu vendo algum produto aqui, tecido que sobra vai pra um, outro compra, espuma e assim por diante. Então, tem todo esse, é o processo da vida. E olha, gente, concorrência vai ter a vida inteira. Ninguém pode esconder a concorrência. A concorrência, gente, é a coisa que mais ajuda as pessoas. Eu falo que a concorrência é a melhor amiga que o empresário tem. A melhor amiga que tem. Porque a concorrência faz você perder o sono, faz você, muitas vezes, não almoçar direito, jantar um pouco mais rápido, ser mais ligeiro, namorar menos, né? Fazer coisa errada. Você tem que estar sempre planejando, porque se o outro errar, você não pode errar. Então, a concorrência, eu acho que é um processo de coisa que faz na nossa vida, pra nós fazê-la ir pra frente, né? Porque se não tiver concorrente, você não tem graça na vida. Não tem graça. Seja pessoa, você tá sozinho lá no meio da praia, no mar, só você lá, não tem sentido, não tem graça. Ou você tá pescando só você, sozinho lá, cavar aí o peixe lá dentro da água, e você não vê ele ir pescando, mas não tem graça. Tem que ter um companheiro do lado, porque um conta uma mentira, outro conta uma piada, um fuma um cigarro, outro bebe uma pinguinha, e assim por diante. Lá na praia, passa uma mulher bonita, você fica olhando, ou passa um homem bonito, as mulheres ficam tudo de olho, ainda mais só que ativar uma barbinha, né? Fica todo mundo de olho. Isso é que é o processo, é a concorrência, né? Então, a concorrência faz parte do nosso viver. Faz parte de nós ficarmos mais esperto, mais ligeiro, muito mais seguro com aquilo que você tá fazendo, né? Não é inseguro não, seguro, porque você tá fazendo certo, segurando, pra concorrência não levar. Isso é muito bom, acho que a concorrência faz parte. Já que nós estamos falando de concorrência e cliente, vamos falar de uma coisa aqui que eu já falei há uns 15, 20 anos atrás. Há uns 15, 20 anos atrás, gente, nós chamava de concorrência de metro. Você nunca viu falar disso, porque você é jovem, né? Mas as pessoas que são mais da minha idade aí, um pouco, já viu falar muito disso. Concorrência de metro, o que era concorrência de metro? Todo mundo queria ter uma loja de roupa vizinha da pernambucana. Então, normalmente, naquele tempo, as construções tinham um corredor, né? Uma parede aqui, outra parede aqui, um corredor no meio, que eu chamava o concorrente de metro. O cara saía da pernambucana, entrava aqui, entrava aqui, entrava ali. Eu já gosto de ter uma loja perto da Magazine Luiza, perto da Casa Bahia, né? Porque vai que escapa um cliente dele, eu pego, né? Ou escapa o meu, ele pega. Então, isso faz parte. Hoje, aí, passou um tempo, Michele, nós aprendemos de, então, concorrência parede e meia. Já a paredinha está grudada, né? Juntinho. Hoje, já tem parede de vidro. Uma loja aqui, outra loja ali. Uma vidro no meio, separando. Então, gente, isso faz parte. É a concorrência, é a concorrência sadia. Isso é uma coisa boa. Eu vejo os políticos se brigarem muito, também faltam se matar. Mas, gente, a política é concorrência. Se nós olharmos, por exemplo, o PMDB, a concorrência é do PT, do MDB, do PSDB. Todo mundo é concorrência, né? Mas, lá na frente, muitos se juntam também. Porque, quando escapa um eleitor daqui, o outro pega. Então, é para não dar espaço para ninguém. A concorrência está em tudo o que nós vamos fazer na vida. Tudo o que nós vamos fazer na vida. Se você já pensou, você está num posto de gasolina, do outro lado tem uma placa lá. Zero, três centavos a menos. Pronto, você já vai lá na frente e anda um monte para ir lá para abastecer um pouquinho mais barato. Então, isso faz parte do nosso crescimento. Faz parte do nosso ego, das coisas que nós temos que fazer. Seu Mário, a Gazinha é uma empresa sustentável e a Cochões também segue esse mesmo caminho. Por exemplo, nos nossos colchões a gente tem aquelas bases de reflorestamento, que a gente compra essas madeiras mais sustentáveis, o nosso sofá também. Por que disso? Olha, isso é bastante interessante. Nós já usamos madeira de lei. Mas com o tempo, todo mundo fala que a sustentabilidade, meio ambiente, um monte de coisa. Eu falo que, olha gente, a primeira coisa que nós temos que sustentar mesmo é a nossa mente. O resto é tudo consequência também. Todo mundo fala de meio ambiente, um fala de meio ambiente que é bom, o outro fala que é ruim, o outro fala de sustentabilidade, o outro fala que não. Mas tudo está na nossa mente, a nossa mente é que fala. Um dia eu perguntei a um padre, padre, será que tem inferno ou céu? Ele respondeu, é tua fé. É a nossa fé que faz. E assim, é o colchão gazinho, ou de todas, outras fábricas. Tem muita fábrica boa de colchão no Brasil hoje. Muitas, muitas mesmo. Porque quando você vai comprar um colchão, você olha lá, olha o pano. Você põe a mão, passa a mão. Ali você não sabe o que tem drento. O que está drento? É a consciência, a minha mente que está lá dentro. Eu quero que você durma bem. O outro fabricante quer que você durma bem também. Então, a qualidade que está lá dentro. Você vai comprar um sofá, você passa a mão no tecido, passa a mão no braço, no encosto dele. Mas e ladrento? Porque tudo está focado lá dentro dele. E olha, um dia eu fui fazer uma palestra em Brasília. Não sei quem me chamou para fazer uma palestra lá em Brasília. Foi num ginásio de esporte. Tinha muita gente. Muito, muito alunos. Era aluno. Eu sei que era para uma escola. E era mais ou menos sobre sustentabilidade. Eu não sou muito ligado nessas coisas ali, porque a minha mente já é sustentável. Aí eu botei lá um sofá que nós fizemos ele com madeira de florestamento, com linha de nylon, feito de petróleo e um tecido de poliéster e aquela cinta, percinta, né? De borracha. De borracha, é isso. Mas tinha umas duas, três coisas que eu botei. E o preço? R$ 550,00. Aí, construí um sofá do mesmo jeito. Madeira de eucalípio, de reflorestamento. Não usou o meio ambiente, não usou nada daqui. A percinta, feita com algodão, né? E uma coisa perfeita, assim, diferente. A espuma feita com óleo de soja, não com petróleo. E o que era mais que eu botei? Ah, o tecido. Então, a forração com tecido de algodão, 100% algodão. E tinha a linha em algodão. Costurado tudo com linha de algodão. Só que eu botei ele, vamos pôr lá, eu randonei. Aqui era R$ 445,00 e o outro era R$ 595,00. Qual que o pessoal comprava? Qual que eles compraram? O mais barato. Então, está aí a consciência. Então, está na nossa mente, por exemplo. Eu pergunto assim, como que uma pessoa vai fazer um massinho de couve sem botar veneno? Você já pensou o trabalho que isso dá? O cara tem que ir lá todo dia matar os purgãozinhos, matar o coiso na mão, né? Passar uma água com um fumozinho nele. Para não botar agrotróxido, veneno, ponto. E veneno nele. Então, para criar um produto orgânico, um produto bom. Mas ninguém quer pagar mais nada por isso. Então, isso está tudo na consciência nossa, na nossa consciência. Então, está aí, gente. É uma coisa, assim, bastante interessante. Mas, não só o meu colchão. Mas tem muitos colchões que é maravilhoso nesse Brasil. Que vale a pena. É a Gazinha especial, porque se eu falar mal dela, eu estou pecando. Mas, toda certeza, tem colchão bom aí. Eu acho que tem muito colchão bom. Na hora que você for comprar, veja bem, olha bem, vê quem é o fabricante. Isso vale muito, né? A mesma coisa, por exemplo, o que eu fui comprar outro dia ali é um negócio da Pfizer. A Pfizer fabrica e o outro laboratório. Eu sei que custava 50% a mais o da Pfizer. Aí, eu falei para a menina que eu ia levar da Pfizer. Eu falei, mas o senhor não leva isso aqui, que é mais barato. Eu falei, mas eu vou levar porque isso aqui tem consciência, né? Isso aqui tem mais consciência. Então, acabei comprando aquele. Não é porque eu pude pagar, não, mas eu achei que seria um remédio. Então, isso é bastante interessante. Está ali na nossa mente, né? O que é isso aí que nós temos que fazer? É a nossa mente que está ligada no produto que nós vamos comprar e no produto de quem fez. Qual é a mente que eles botaram ali dentro? Porque tem jeito de enganar as pessoas. É fácil, é só empacotar. E está ali. Mas não, tem que ter consciência lá dentro. Tem que ter a mente positiva lá dentro. Seu Mário, e agora a gente vai falar, a outra pergunta é justamente sobre isso, né? Porque o sono e a saúde, ela está diretamente ligada ao colchão. Ou a forma com que a gente dorme, a forma com que a gente descansa e se recupera. E por isso, o nosso colchão tem o selo de qualidade, né, seu Mário? A gente tem tanto o selo da Abicol como do Inmetro. E é importante isso, porque é a testa, né, a qualidade. Isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Por exemplo, o CO2, né? A Gazinho usa o CO2. E os nossos caminhões aí, nós pagamos para ter o CO2. Mas ninguém quer. Será que você está pagando um real a mais, dois real a mais, porque a Gazinho não está poluindo o meio ambiente? Ou outras fábricas também. Eu sei que tem outras fábricas que também estão na mesma situação da Gazinho. Então, isso são, gente, a consciência que está ligada de nós aí, né, no que é. Agora, o produto é maravilhoso. Por exemplo, quando eu vou fazer um colchão novo. Para a feira. Hã? O colchão para a feira. O colchão para a feira novo. Porque as feiras é uma coisa bastante interessante. O que é que o fabricante leva para a feira? Ele leva um produto que ele fez novo, que ele vai lançar lá na feira. Ele quer, um lança, outro lança. É a concorrência de novo, né? Um lança, outro lança. E eu, por exemplo, eu sou bom para copiar. Eu vou falar para vocês, eu gosto de copiar. Eu, eu, nossos colchões aqui, pode, eu digo para vocês que vem tudo dos Estados Unidos. A cópia vem de lá. Eu, da França. Então, é esse que é o negócio, que é bastante interessante. Tem gente que nunca foi lá para ver como se faz um colchão lá fora. Isso é muito importante. É ver como faz lá fora para nós tentar fazer aqui o melhor aqui possível. E isso é uma coisa muito boa. Então, a gente tem que investir muitas vezes num produto bom, um produto com qualidade. Um produto mesmo que a gente tem ali. Eu estou vendendo a minha mente para o cliente. É isso mesmo. Seu Mário, e agora para a gente finalizar, deixar um recado. Para todos os nossos parceiros que acreditam na Gazinha em Colchões, a gente tem bastante lojista que compra colchão nosso. Que recado que o senhor dá para esse pessoal que está nos assistindo? Olha, parabéns para quem é cliente desses lojistas, né? Porque quando ele sai com o colchão Gazinha, ele sai feliz da vida. Porque, olha, se você tem um intestino bom e dorme tranquilo, você vai viver muito mais. São duas coisas que atrapalham um pouco. Você tem um intestino meio preso, sofrido. Mas se você dorme bem, gente, vale a pena. E eu acho que vale a pena. E vou dizer aqui a vocês, olha. Não fique comprando colchão muito duro, não. Todo mundo fala, ah, eu quero um colchão duro. Não, gente. Não existe colchão duro. Todos os colchões é firme. Vamos tirar esse nome de duro da vida do colchão. Porque todo mundo vai numa loja, eu quero um colchão duro. Gente, colchão duro, nem prisioneiro dorme nele. Eles querem um mais maciozinho. Então, o que é maciez? Maciez é uma camada que leva em cima de um produto, ele vai abaixar até numa altura. Daquela altura para baixo, ele é um colchão firme, como todos que nós falam. Ou vocês querem falar duro, ele é duro dali para baixo. Mas ele tem uma manta de conforto. Isso é muito interessante para vocês que vão comprar um colchão novo agora. Compre um gazinho, compre de outra marca, mas olhem o conforto que ele vai lhe dar. Porque tem muitas vezes que você deita num colchão, você fica retinho em cima assim. Aí você fica procurando alguém para encostar. É, fica procurando alguém. Você não tem quem encostar, porque você tem que ficar retinho. Mas quando você deita num colchão, que o colchão envolve você, você passa a ser envolvido. Isso é que é o bom do colchão. Então, isso é o modelo que nós precisamos ter, que é um modelo europeu, americano, canadense e assim por diante. Esse é que é bom. Eu acho que aí está o conforto. É a zona de conforto que nós temos que ter. Samara, a gente não falou aqui também, mas a gazinha, além do colchão, ela fabrica mola e a gente ainda vende também, né? Para outros fabricantes. Isso. Nós fabricamos mola, nós somos acho que o segundo maior fabricante de molinha de colchão para o Brasil. E vendemos para terceiros, também vai para outras fábricas e com toda certeza. A mola, gente, é uma coisa perfeita. Vocês, se não teve oportunidade, vocês podem ir na internet, ver um vídeo que eu faço aí quando eu vou testar a mola. Uma vez por ano, eu tenho que testar minhas molinhas. Então, nós temos uma máquina, mas ninguém vê, que é o nosso laboratório, né? É uma máquina que fica ali batendo. Ela não lembro mais... Quantidade de vezes por segundo, né? Por segundo, por vez. E fica batendo em cima da mola, para ver se ela abaixa, se ela não volta para cima. Vamos pegar uma mola de 14 centímetros. Se ela baixar até meio centímetro, em toda a vida dela, ela está dentro do padrão. Ela não pode abaixar um centímetro, jamais. Aí ela está fora do padrão. Isso aí é colchão que troca, alguma coisa que a gente faz, que substitui. A Gazin tem feito, todo ano tem feito um teste novo. Eu ainda vou tentar passar um trator de esteira em todos os colchões da Gazin, se Deus quiser. Eles não me deixam não aqui, mas eu já passei uma carreta, passei para a carregadeira. O caminhão da Ambev já entrou em cima dos meus colchões. E olha, gente, trator, isso tudo vai. Eu ainda quero passar um trator de esteira, para ver como fica embaixo. E depois a gente abre o colchão, olha, vê onde está, porque é um meio da gente consertar uma falha, consertar um erro ali. Porque eu já troquei muito o colchão. Eu comprei uma máquina, era suíça, e ela deu problema na mola. De manhã o Sancionário ia lá e botava ela em nove, que era um choque. E de tarde ela estava em um. Então, quando você deitava no colchão, que pegava esse braço aqui, que você deitava, ele afundava, aquele lugar não voltava mais. Eu troquei, devo ter trocado uns 40 mil colchões. Não foi falha da Gazin, mas falha da máquina que produzia a molinha. Mas, graças a Deus, agora são máquinas diferentes. Essas não tem mais na nossa fábrica, foi eliminada. E, com toda certeza, hoje tem uma campainha. Se ela cair para sete, a campainha toca. Então, não tem. Não tem mais o negócio de diminuir a intensidade do aço que a gente põe no ferro. Então, parabéns aí, você que tem um colchão e usa bem. Eu não quero dizer que você tem que ter Gazin, mas que esteja de qualquer marca, mas que esteja um colchão estupendo, com muito conforto. E se você ficou curioso em saber esse teste do colchão, o seu Mário já fez, tem várias plataformas digitais. Aí você pode procurar lá o teste de qualidade, né, seu Mário? Pode. Isso aí, com toda certeza, você vai encontrar. Você vai ver coisa ali que fala, esse véio é louco, né? Sempre louco, sempre louco. E está aí o pessoal que filma aí, de vez em quando, eles falam, mas vai aguentar? Né? Falei, mas se não aguentar um caminhão, como é que vai aguentar eu em cima? Né? Então, essa é uma coisa bastante interessante. Precisa ser feito sim, é um teste maravilhoso. E vale a pena. Não é só no colchão de mola, mas sim no colchão de espuma também. A espuma ficou muito cara porque, como o problema, espuma toda é feita de petróleo. Todo plástico que vocês usam é petróleo. Então, ele tem subido muito. Então, a gente tem tentado vender um pouco mais de colchão de mola porque vai menos espuma em cima do colchão. É isso aí. Assim, nós finalizamos mais um Pó de Mário de hoje. Obrigada por você que ficou aqui nos assistindo, nos acompanhando. Obrigada, seu Mário, pelo tempo aqui com a gente e até o próximo episódio. Obrigado a todos vocês que estavam ligadinhos no Pó de Mário. E olha, com toda certeza, você que já é revendedor de colchão Gazin, você que é cliente Gazin, olha, meu, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Tem hoje, em 10 cidades, tem fábrica de colchão Gazin. Parabéns aí, porque vocês ajudaram a construir essas fábricas todas. E aí